Olá pessoal, estou com essa gatinha aqui, que os cachorros arrancaram um pedaço do pé dela. Ela está sentindo muita dor, está inchando a pata e está fedendo já. Vou levar para a clínica lá. Obrigado, Instituto Paula Lopes. Vai dar todo o atendimento aí. Até mais, um abraço do Ernesto Lopes.